As vezes você é o pescado, as vezes você é a isca Eita Toma As duas guardas no mesmo lugar Errico aqui já né, teoricamente Andares aqui A Zoe vai só não vir me matar aqui A Zoe morreu pra mim Mano, a Zoe poderia andar ali e eu morria Porque ela me cercava, só que ela resolveu Nossa, mas vocês são muito bons jogando League of Legends Mano, que gameplay é essa, time inimigo Que gameplay é essa, meus manos Meu Deus, caraca, eu fui engancado, matei o cara Aí eu vim no mid, a rota de fuga Eu matei a rota de fuga, aí a Seraphine Veio e morreu também Mano, quando eu começo 3-0 de Seraphine De dinâmia, Double Echo na cara, não tem como Não tem como não fazer Double Echo né mano Minha MF-01 com uma Mísera Gota Eu aqui, Fidado Com um Ludens à vista Minha MF ali, 0-1 Metade do meu gold tinha uma Gota E um som Não adianta a MF Eita E isso, uma loucuna aqui Mano, a Seraphine é nível 3 Eu tô 5, mano Amo Mano, a Lux invisível ali na moita Enquanto o mid dela cai Olha a Lux ali, mano Sou invisível Meu Deus Meu Deus Esse jogo aqui está se passando aqui Ela, mano No Bronze 8 Lux, o seu mid Lux, o seu mid Deus, ela matou ainda Mano, você Mata esse cara aqui Vai Lux Dá o que nele Mano, eu tô incrédulo Que a minha Lux Ela simplesmente Não vai mid mais Ela se considera suporte E vai ficar bot agora E deu certo Porque ela matou duas pessoas no bot E a gente brincou a torre E o mid dela não Ih, morreu Não morreu Ela usou a bolha Meu Deus Meu Deus, mano Que isso aqui, cara Mano, a Lux Que jogo caótico Meu Deus A Zoe morreu pra matar a Lux A Lux matou e morreu Foi o Wolf pra ela A Seraphine tá aqui Morreu agora também Morreu Deve ter um Darius aqui A Seraphine deu recalto Mano, que jogo caótico Que jogo caótico, velho Caos define esse jogo De Liga e da Liga e da Liga e da Liga MF suporte Mano, tá de gota aqui Existindo Parece só a Sona a minha MF, mano Acho que é MF cosplay de Sona, mano Tá de gota aqui Não fazendo nada Humilhada aqui, mano Tadinha Tá bom o Echo, né? Aqui Tem jeito Tem o Renga Tem um Darius 3-0 By the way Correu Lux Kinga Toma Lux é maior A MVP Teve usado o W, eu acho Eita Eita Eu de Zoe Matei Eita O Sona vai ficar? Ué, mas ele tinha visão minha vindo aqui Onde que você ficou? Meu Deus Meu Deus Muita informação o chat Pra minha cabeça Eu não acredito que ele morreu pro meu W Que pingou nele, mano Não é possível Mano, esse cara morre Esse, esse cara Ai Meu Deus Mano, mata esse cara, véi Mano, que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo é esse? Mano, que jogo é esse, velho Meu Deus Que caos Será que caótico, mano? Caos Caos Guerra Generalmente 20 kills em 6 min O que é que tá acontecendo, amigo? Não precisa fazer sentido Esse jogo aqui Ele é Várzia Caos E ali? Eita, MF Pega a modaria que tá pago Eita, tem O que é isso aqui? O 7 já tá E aí, MF morreu Eita Eita, Camille matou o Serafine Eita, o Renga pulou Eita Colei Toma Curei Ai Eita, zoe Toma Colei Toma Toma mais buff Mata esse cara Vou matar ele na cura, quer ver? Não, matei Ah Não Não A gente vai comer cocô agora, velho Será que a minha humilhou? Minha duas pink aqui, velho Que isso? Ai, eu tomei Mano, por que tem duas pink no mesmo lugar, velho? Vai Lux, prende ela Toma Que isso? Que isso, Lux? Ah Lux, Ana Que viu Eita Fui Viu, tá aí? Vai, Tlango Obrigado, Camille Opa Pegou, peguei Meu Deus, Lux Maioral Alex pegou o head da Camille Eu acho que se existisse definição de caos seria esse jogo daqui, mano B, P, R, T, velho É, é, meu instinto é bem simples, né Eu vejo um Alex soltando o Curuela pra ganhar assistência Foi eu Mano, mata esse cara aqui Foi Mano, eu acho Eu amo o conceito do Darius destacado Ele dá Fazer isso Ele dá um hit Estacar na pessoa com um hit E matar Bem legal Mano, o Darius ele apertou R em três pessoas E matou três pessoas Bem balanceado Ele destacar e depois aplicar o stack com um hit Ata esse cara Desistiu de Gol Peguei Ah, já peguei Foi muito rápido Quase que eu saí da fina de caixa Que eu me mojo isso Dá pra assistir Não, 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 não Vou voltar ali Matar esse Darius A gente ganha fight, né Mano, por que que ninguém matou o Darius Meu Deus Meu Deus, a Lux Matou Pelo menos isso, né Roubou Também ele está gritando ali, né Diga o menos um Ela levou Meu Deus, ela levou a NBV Que isso Acabou que o hardgate do Renga no Darius foi muito bom, né Matou, ele ganhou só a fight depois A MF está legítimo, suporte Ela fez sedenta Diz o primeiro item Gota sedenta Toma Eu amo o conceito do Eda Namikritá Quando você dá em alguém que tem orb, mano Só solou, cara Boa Apebara mesmo, vamo lá Eu conto de AP já, mano 430 Quero fechar meu rabadão logo Ai Toma Ah, ela tinha um flash ali no bolso, né Eita O que que você Não questione Apenas aceite Esta é a miss fortuna do meu time Por aí Mano Eu acho que este daqui foi um dos jogos mais caóticos Que eu já vi em toda a minha vida, mano A definição deste game aqui É caos Mas a gente ganhou, então não vou reclamar, não Dei 16k de dano Dei mais de dano que todos menos a Camille 15k de cura 16, 15 Tá bom Dei mais de dano que todos os jogos mais caóticos 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 mais caót